Agora você vem dizendo, dizendo a Deus O que foi que eu fiz Pra que você me trate assim Toda a pernura que eu lhe dei Ninguém no mundo vai lhe ofertar E seus cabelos só eu sei Como apagar o meu pobre coração Já não quer mais ilusão Já não suporta mais sofrer ingratidão Agora você vem dizendo, dizendo a Deus O que foi que eu fiz Pra que você me trate assim Agora você vem dizendo, dizendo a Deus O que foi que eu fiz Pra que você me trate assim Toda a pernura Agora você vem dizendo, dizendo a Deus